No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 175 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer investir sério daqui pra frente, procure o barco e o Banco dos Especialistas. Safra. Safra.